O Chicago Bulls, a Blood Knicks, tem o regresso de Derrick Rose, Paulo Gasola, score 21 pontos e pica 21 rebounds no seu debut com o Chicago Bulls. Rose score 13 pontos e está dando o debut de Derrick Fisher na sua primeira UEGA como coach da NBA. Bulls está sobre o Knicks, 54 para 80. E Miami, a Gana, é o time de Rony, a Gana. Mentre o Lakers está perdendo, tem dois jogos a seguir. Depois de um break, basta dar, por fim, campeonato de Volleyball a Start, no Centro Deportivo, Francisco Cruz. Campeonato de Volleyball, 24, 25 a Start, sem pena ni glória, ningún dirigente a dirigir para Lábanas e Timranco a abrir campeonato. Nós de ATV, estamos vendo o caminho para buscar informação, está com campeonato a Start. Nós estamos vendo a primeira UEGA de Caballeros, a classe, o AMC está derrotando a Alba 3-2. E tem damas, a classe, a Zé, está ganando o AMC 3-1. Onde está o comissamento, está tendo um problema de fecha. Onde nós queremos começar, é o time não está em clave para começar. E o time não está em clave para começar, é o time não está em clave para começar, é o time não está em clave para começar. É o time não está em clave para começar, é o time não está em clave para chegar dentro do Jaluna e Jalantzón. O presidente tem outro compromisso, que eu gostava de repensar o FFD World Congress na Itália. O FFD World Congress na Itália está com inseguridade, nós começamos a desviar e vamos a continuar na próxima ronda. O FFD World Congress na Itália está com uma pessoa de contato, que me ajuda a fazer um contato com ela para dar os resultados, para dar uma informação, mas você quer que não tenha? Bom, nós também, como eu disse, tem muitos líderes de campeonato, a comissão de futebol indoor e juvenil, para dar as informações de prensa. Então, nós não temos uma pessoa de PR dedicada. E por isso, a nossa pessoa de PR é a nossa secretária, que está dando toda a informação na Turinia. Eu vou atirar muito para o campeonato de CONCACAF U20, que tem um lugar na Jamaica no ano de ano. Eu sou a Rúba do Mariano, que tem quatro partidos e com o grupo de Trinidad, Equipos de Mirkan, Guatemala e Jamaica. De repente, eu vou indicar um, exit escalando muito na Itália. E o Vindy. Francie? Cada vez em Miami hater ganado. Agora, você vai ao Brasil para festa? Sim, eu quero que você não tem um par de dias livres, então eu vou falar. Eu vou embora agora, ela é a minha minha mãe pela festa. Obrigado.